Vamos todos, vamos todos. É isso, é isso. Vamos todos, vamos todos. Vamos todos. Vamos agora aqui, para soltar o beijo. Parabéns. Não, 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 não. É só este. É um especial, é um especial. É um especial. É um dos dois. É um dos dois. É um dos dois. É um dos dois. Não, um dos dois. Olha, mas espera, calma. Eu tenho aqui uma coisa a referir, que o Marbão disse, que a Felipa vê no Ruben uma relação passada. Há que se notar que a Felipa não vê o Ruben como uma mulher, porque ela teve uma relação passada com uma mulher. Não, não, não é uma mulher. Calma, calma. Ora bem, eu vou pedir um beijo. Ora bem, neste momento, qualquer detalhe que seja interessado em patrocinar aqui o bife do Bozi, temos aqui a Felipa. Ruben. Mas é porque é para valer um beijo, é isso? Não, é para a vossa temperatura. Mas eu quero... Imagina que amanhã vais embora aqui no baixo e tu também. Eu quero o vosso melhor beijo aqui. Ó homem, há beijos e beijos. Há aquele beijo socho como uma. E há aquele beijo quente. Mãe, eu gostava de assistir aqui mais de perto. Mas vais ter direito, depois deste beijo... Eu vou me sentar aqui. Vou-te dar... Oh, Ericka. Diz que vai beijar. Vamos dar esse direito? Vais ter o direito depois a escolher o casal para dar um beijo para competir com o tio. Exatamente. Então, pronto. Soltem as galinhas. E soltem o termómetro. O termómetro. O termómetro. Tem que começar a beijar. Espera, deixa... Manda vir! Vamos, deixa a beijar. Olha o termómetro. Solta o termómetro. É um três. Olha o termómetro. Nós. Bora. Solta o termómetro. Olha o termómetro. É só para a vira! É só para a vira! É só para a vira! 42! 6 de pedra! Ah, tranquilo. Estás bom? Estás bom? Estás bom? Espumões estão boas? Estás bom? Ruba-me. Pará de dar para casa. Qual é o casal que tu queres que venha aqui nos dê a temperatura? Diz assim. Só para não te dares para esperta. Estás a ser o Claudio e uma beijar a Joana. Ei! 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 Tudo com pressão. Vai! 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 Bora com o tio! Bora com o tio! Bora com o tio! Tu também queres seguir mais de perto a isto? Na boca, de preferência. Soltem o termómetro! Ora, ela quer dar ela. Vou deixar na criatividade dela. Soltem o termómetro! Eu quero ver isto. Mas é na boca? É na boca ou é na boca? Em três, dois, um... Soltem o termómetro! Soltem o termómetro! E tem sete! Termómetros! E prontos! E foi mais um! Está encerrada mais uma atividade! Logo ao tempo! Alegria! Vem, toma, sai gostosa! Vem, toma! Vem, toma, sai gostosa! Vem, toma, sai gostosa! Vem, toma, sai gostosa! Está visto que está tudo a sua daqui! Adeus, termómetro! Adeus! 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 Adeus!